Música Estamos de volta com o nosso programa e agora uma informação muito interessante para os produtores rurais da região de Parauapebas A Secretaria de Produção Rural, SEMPRO, vai abrir de 6 a 17 de janeiro as inscrições para que os produtores rurais possam participar do projeto Leite a Pasto e Cordeiro Converso agora com o médico veterinário Eder Ramiro coordenador de pecuária da Secretaria de Produção Rural de Parauapebas Então Eder, qual a importância desse projeto Leite a Pasto? Então, a importância dele é que você vem melhorar a cadeia produtiva do produtor de leite voltado principalmente para o pequeno produtor e que tem uma ideia principal é melhorar a fonte de renda e fazer com que o produtor melhore a sua capacidade de gestão O senhor notou que esses produtores que já participaram do projeto aumentaram bastante a sua produtividade? Com certeza O que vem melhorando, apesar do projeto nosso da SEMPRO ainda está em desenvolvimento nós temos toda a equipe trabalhando a parte de gestão da propriedade com o melhoramento da assistência técnica e o que a gente voltou a gente teve uma ideia voltada para a assistência técnica continuada que vem acompanhando o produtor no seu dia a dia no seu trabalho para melhorar a sua produção O diferencial é o sistema rotacionado? Para o pequeno produtor sim você vai otimizar a sua área aumentando, elevando o número de animais por hectare fazendo com que você tenha um aumento de produção e num custo menor No caso, o custo também orienta até a questão do manejo? Não, sim O produtor é assistido e orientado desde a parte da gestão, como a gente já disse que é a parte das anotações o que ele precisa saber para ele ter noção o quanto custa um litro de leite produzido e até agora 2020 a parte de implantação do sistema reprodutivo que é o melhoramento genético que a gente vai implantar também nesses produtores do leite à pasta E como é que o senhor analisa hoje a bacia leiteira do município de Paropebas? Nós estamos o projeto em si é para fomentar principalmente é lógico, a bacia leiteira para melhorar e aumentar que hoje nós temos uma bacia leiteira considerada ainda fraca na nossa região em toda a região aqui sudeste do Pará e o projeto em si é para melhorar principalmente o nosso município Qual a dica que o senhor dá para o produtor rural que ainda não participou do projeto? Não, que venha, que venha a se inscrever e que é uma grande oportunidade de fazer um melhoramento de aumentar a sua renda melhorar o manejo da propriedade dos seus animais e adquirir conhecimento para que daí ele leva para todas as áreas da sua propriedade Agora eu converso com a zootecnista a Caína Kiss que é coordenadora do projeto Leite a Pasto e Cordeiro Mais Carne Como é que surgiu a ideia desse projeto? Esse projeto ele surgiu de uma necessidade que nós identificamos que os técnicos da Secretaria identificam a campo nessa gestão no início da gestão nós fizemos um levantamento um recadastramento de todas as propriedades rurais do município que estavam de porteiras abertas ou que tinha produtores nessa propriedade e daí nós entramos e diagnosticamos que mais de 500 famílias no município de Paraupebas praticam a pecuária leiteira também a pecuária de corte trabalha com a bovinocultura e a partir dessa informação da realidade local desse raio X nós fizemos então a proposta elaboramos essa proposta de entrar para otimizar essa atividade para aumentar a rentabilidade do sistema Até agora quantos produtores já foram beneficiados? Até agora nós temos em dois editais publicados 45 produtores beneficiários nós temos a disponibilidade de mais 25 vagas sendo 20 para produtores de leite e 5 para produtores de carne de ovina O que o produtor deve fazer para participar do projeto agora em 2020? Esse produtor que é produtor de leite ele que desenvolve essa atividade como finalidade comercial ele precisa se direcionar primeiramente a EMATÉ do nosso município lá na EMATÉ ele vai procurar os técnicos de lá para que os técnicos façam uma vistoria na propriedade para que ele retire a DAPE que é uma declaração de aptidão ao PRONAF esse é um dos maiores critérios de seleção desse projeto para que o produtor seja assistido e daí ele procurar também a Secretaria de Produção Rural para ele pegar o formular e se adequar aos critérios de seleção que são solicitados todos esses critérios ele tem em mente como como objetivo organizar esses produtores em cadeia produtiva estruturada para que eles tenham acesso a comércio local fonte de financiamento futuramente ou seja muita gente inclusive pergunta sobre a DAPE mas por que a DAPE? porque hoje todos os produtores que precisam trabalhar de uma forma mais organizada mais competitiva no mercado eles precisam inserir esse produto por exemplo se eles quiserem se organizarem uma associação em cooperativa introduzir esse leite na alimentação escolar introduzir esse leite na indústria eles precisam estar organizados as linhas de crédito o SEBRAE todos esses segmentos eles trabalham com produtores que tem a DAPE então foi pensando nisso que a Sempro por orientação também da controladoria da procuradoria do município se atentou para esse ponto para organizar o produtor desde o início do projeto durante quanto tempo a participação do produtor ou seja esse projeto para o produtor esse projeto para esses produtores tem um prazo de validade indeterminado nós estamos agora se está perguntando sobre o prazo de validade nós estamos com a contratação de uma empresa que é uma empresa com referência no Brasil hoje ela atua em 23 estados que a Copra Ideal ela passou num processo seletivo que até as empresas elas concorreram para fazer esse atendimento para a prefeitura então nós pudemos selecionar essa empresa que tem esse expertise na área que tem experiência que tem esse trabalho que a gente vai implantar aqui em Paropebas ele já é comprovado em vários municípios em vários estados como estados que são destaque na produção de leite que tem bacias leiteiras consolidadas como Paraná Minas Goiás Mato Grosso Rondônia que está despontando agora com a bacia leiteira bem estruturada eles recebem também assistência da Copra Ideal então o prazo de implantação ele vai durar um ano nós iniciamos em agosto do ano passado e estamos com a pretensão de ir até outubro do ano que vem porque a gente precisou estender um pouco mais o prazo devido às nossas condições climáticas interferido principalmente na questão da mecanização então a princípio ele seria o prazo de vigência dele era de agosto até maio do ano de 2020 e aí a gente está pedindo um aditivo de prazo para que a gente consiga levar ele até outubro mas veja bem isso é apenas a implantação do projeto como o nosso coordenador de pecuária bem destacou o diferencial desse trabalho é o gerenciamento da propriedade a gente costuma falar que o melhor insumo que a prefeitura que a gestão poderia levar para qualquer produtor de qualquer cadeia é o conhecimento é o gerenciamento dessa atividade e é esse o nosso principal objetivo é melhorar essa rentabilidade por meio da gestão dessa propriedade claro que a gente vai levar alguns insumos como a rotação de pastagem uma espécie de capim que tem uma produção maior que eu consigo comportar em um hectare de pasto 10 cabeças produzindo em média de 10 a 15 litros que vai depender também do manejo que o produtor vai estar ali dedicando para tratar esses animais portanto meu amigo produtor rural se você quiser participar do projeto leite a pasta e cordeiro não perca o prazo de 6 a 17 de janeiro estarão abertas as inscrições deste projeto promovido pela Secretaria de Produção Rural de Paruapebas participe é muito interessante a seguir moda de viola aqui no nosso programa aguarde o frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás agora ficou mais fácil vantajoso e seguro para você pecuarista da região em seus 16 anos de atividade o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações é uma empresa tradicional no sul do Pará concentrando todos os seus investimentos na região frigorífico Rio Maria confiança e qualidade internet banda larga é com a Flecha Net serviço de internet de alta performance Flecha Net suas escolhas colocam você à frente Flecha Net sua plataforma digital solicite nossos serviços fone noventa e quatro nove oitenta e um dezesseis setenta e quatro setenta e um ou trinta e três quarenta e seis treze trinta e três o IOP Instituto de Olhos de Parauapebas possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência doutor Hipólito Reis doutor Miguel Reis e doutora Camila Xavier o IOP oferece os seguintes tratamentos cirurgias a laser para correção visual catarata glaucoma e de retina o Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na rua D quinhentos e oitenta e cinco no bairro Cidade Nova essa é para resumir o ano e parceiro que é parceiro não deixa a sua obra parar não última promoção do ano aqui da macro é o estoque todo é o estoque todo toda a linha Portinari com preço de fim de festa quer saber o preço? venha conferir vocês sempre estiveram com a macro em 2020 não vai ser diferente vai ser show vem para a macro macro a marca que fica vende-se bela e aconchegante chácara de seis alqueires e meio a sete quilômetros da Palmares 2 e a trinta quilômetros de Parauapebas Pará próximo a Ponte do Limão local com um amplo pomar incluindo laranja e limão e vinte pés de coco uma casa de madeira com varanda na sede com três quartos e água encanada por gravidade três represas duas nascentes de água barracão na beira do rio Parauapebas área com pasto suficiente para criar quarenta rezes curral com duas remangas e embarcador mais informações Lima Rodrigues noventa e quatro nove nove dois vinte e dois setenta e um quarenta ou senhor Henrique nove oito um trinta e cinco trinta e dois trinta e oito no comercial aqui você encontra rações em geral gêneros alimentícios bebidas e secos e molhados em geral e muito mais além de um ótimo atendimento venha tomar um café com a gente fazer suas compras com quem entende do assunto barato é só no comercial aqui entre em contato conosco pelos telefones noventa e quatro nove oitenta e um zero 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 dois quarenta e seis e noventa e quatro nove noventa e um sessenta e nove noventa e seis setenta e nove comercial aqui a sua loja das rações na avenida Faruque Salmen número cento e cinquenta e nove em frente às lojas americanas em Parauapebas a Campo é uma empresa nipo brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro sua trajetória tem início em mil novecentos e setenta e oito com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país o programa de cooperação nipo brasileira para o desenvolvimento dos cerrados Prodecer a Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central a Ásia e África além de novos projetos em diversos estados brasileiros incluindo Pará Baranhão e Tocantins temos o departamento de biotecnologia na Bahia e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental a Campo foi criada para ajudar a você produtor rural a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Chegou em Parauapebas a Arma Preve a sua corretora de confiança Venha fazer seu orçamento sem compromisso Trabalhamos com plano de saúde plano odontológico seguro de carro seguro de vida e seguro de frota Temos planos empresariais e individuais Uma empresa com mais de 20 anos no mercado oferecendo qualidade e confiança para seus clientes Arma Preve localizada no Center Cidade Nova Cidade Nova